Amigos, estamos de volta com a leitura do livro Alquimia dos Sonhos, um livro escrito por Ted Andrews e um livro especial pra gente, pra ajudar a gente, né, a descobrir como trabalhar nossos sonhos ou a nossa meditação pra que a gente conheça melhor nós mesmos, né? E hoje eu vou dar mais umas dicasinhas sobre a mandala dos sonhos e eu quero mostrar pra vocês a minha mandala, ela ficou assim, olha, eu fiz num papel pra quadro, né? Ela ficou desse jeito, eu usei essas cores aqui de acordo com o que o livro indicou, né, a indicação do livro e a organização das cores eu fiz intuitivamente, tá? Eu coloquei o azul claro, do azul claro pro mais escuro e depois do roxo pro rosa e do preto pro cinza Eu não sei se vocês conseguem ver bem, porque a configuração de cor, né, é um pouco diferente da que a gente enxerga aqui e a que vocês enxergam aí Bom, eu escolhi os símbolos também de acordo com o que eu acho, assim, mais importante pra desenvolver nos meus sonhos, tá? Ainda não fiz o meu talismã, mas assim que eu fizer eu compartilho com vocês, tá bem? Não tive tempo Mas enfim, as dicas que eu quero dar hoje é que o texto do Ted Andrews, ele fala pra gente que é o seguinte Mandalas oníricas não têm de ser necessariamente complicadas Aqui a gente deu o exemplo, né, a minha, por exemplo, sim E aqui tem no desenho que eles mostraram, que eu compartilhei com vocês É muito, esses desenhos, assim, são muito eficazes pra estimular sonhos que nos mostram onde houve ou não crescimento desde o passado Os símbolos egípcios têm sido predominantemente utilizados É totalmente aceitável misturar e combinar Desde que você esteja consciente de qual energia será invocada Por quais símbolos Pendurá-las para que possa vê-las ao ir dormir É muito produtivo Elas podem ser desenhadas sobre uma simples cartolina Ou mesmo pintadas sobre madeira ou uma tela E aí ele diz o seguinte Que é importante consagrar as Mandalas e os talismantes Esse não é um processo complicado Queimar incenso juntamente com o trabalho onírico e do sono Ajuda Simplesmente defume a mandala e o talismante Visualizando-os, despertando, carregados de energia Você pode também pegar cristais que tenha dedicado ao seu trabalho onírico E fixá-los na mandala, dentro do círculo Medite sobre sua imagem E dê graças à sua eficácia antecipadamente Uma vez que estiver completa e consagrada Pendure-a em seu quarto Do lado oposto àquele que você for se deitar Você deve ser capaz de deitar-se em sua cama e vê-la Talvez ache conveniente Colocar pequenas lâmpadas para iluminá-la no escuro A mandala onírica é passagem para a consciência No estado onírico Quando você vai dormir Esta passagem se abre E as energias chegam até você durante as horas do sono Isto carrega seus sonhos de vida nova Conferindo-lhes uma nova energia E uma nova sensação de realidade Você está causando um efeito sobre todo o padrão eletromagnético do quarto Impregna o seu quarto com um campo de poder O qual cria um espaço sagrado Onde os sonhos podem desabruxar Bom, gente Na próxima parte No nosso próximo episódio A gente vai entrar nos sonhos iniciáticos Eu espero que vocês estejam gostando dessas dicas Tanto quanto eu Um grande beijo a todos Deus abençoe E bons sonhos Tchau, tchau